Fala pessoal, Ramon Pica-Pau aqui E nesse vídeo continuando a nossa série de Master League com o Grêmio No vídeo passado fizemos dois jogos pelas quartas de finais na Copa do Brasil contra o América Mineiro Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card E no vídeo de hoje faremos dois jogos pela semifinal da Copa do Brasil contra o Coritiba Bora lá né mano, o Coritiba tá bem mano Conseguiu chegar na semifinal E vamos que vamos mano, troca de função Isso aí mano, vamos que vamos Fazer essa semifinal aí, a gente consegue passar do Coritiba né Porque pô, o Coritiba tá bem pra caraca velho Ó o Bruno tá pra baixo de novo Vamos sim mesmo mano, vamos simbora Vamos jogar em casa hein Vira o jogo em casa Bora Ah mano, que bolão Mandou a bola Caraca velho, vamos time Esse cara fica tocando bola velho Esse cara faz de tudo pra segurar o jogo mano Ninguém conseguiu marcar até aqui Pesado ali hein mano Mais um pouquinho, senão vou ter que trocar as informações pra ver se a gente consegue entrar ali Procurou alguém ali na frente Olha aí, uma grande chance agora Meu Deus Não sei como que ele não deu pênalti agora Eu não gosto de me arriscar em palpite Primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado Nossa que maluco Mas depois dessa aí eu acho A batida Vai tomar banho cara Meteu no meio da defesa Nos acréscimos E ainda não vimos Chutou Cê tá de sacanagem Ah, cês tão de sacanagem cês tão cara Ah, cês tão de brincadeira cês tão Ah, pelo amor de Deus velho Cês não querem ganhar nada não velho R2 pra bater lá em cima e bate o segundo goleiro cara Ah, tá de sacanagem mano Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha Milton, pelo que foi a partida O empate tá bom demais pros dois Ó São Paulo mano, meteu três hein Tá louco cara, não consegue A gente não consegue jogar ali velho Rosca ali no meio ali e fica Freud cara Tá louco Consegue entrar na defesa dos caras mano Deixa eu mexer nessa formação aqui Deixa eu deixar ela certa aqui já Porque a gente tá com A outra lá ainda Então já vou deixar meio certo Pra lá que a gente trocar já ficar mais Mais rápido E o Franco ele ainda é melhor de finalização que o Luan Ainda consigo chutar lá na que saça É, perna esquerda né velho Perna ruim é Freud Tem uns caras pra vender aqui Show de bola Vamos lá ver se a gente consegue Fazer pelo menos um aí né O Luan tá pra baixo Ó, a formação certa é essa daqui mano Caraca, eu mexi lá e salvei o bagulho Deixa eu salvar esse aqui Pronto, aí fica certo agora Começar na 4-3-3 Se roscar a gente muda pra 4-4-2 Bora Duro que é lá na casa deles agora né Pois é meus amigos Vamos para a partida Esses que é Freud Não consigo jogar em casa Vamos ver, vamos ver Bora No meio, passa no meio Ô Felipão Bolão Goleiro Goleiro Defesaça Apogou meu goleiro Lisieiro Lançou pra frente Olha a chance Boa meu goleiro Vamos time, acorda Tá E eles ligaram o contra-ataque Bojão Soares Procurou alguém Vem a batida Boa Jão Boa Jão Tá louco Até que fim conseguiu fazer um gol né Que golaço Loco Esse Jão é carnice É maluco Esse Jão Vou falar pra vocês Você é Jão Boa Jão Eu achei que ele ia mandar lá na que saça mano É que é o seguinte Eu tô jogando com o controle do Play 5 Esse controle é muito sensível Se você abre muito pra cá pra ele bater, ele bate lá em cima O do Play 4 Que é o outro também que eu gravo Cara, ele é menos sensível que o Play 5 E com esse espetáculo chegamos ao final dos primeiros 45 minutos Então tem que ser só um bem sim É gol nos pênaltis Nos pênaltis, cara Dá um trabalho pra fazer esse aqui Ah, dois chutes de cada lado Bora O menos tá rolando a formação né Cara, eu gostei desse Pepe aí mano Já rolou a bola Legal pra caralho Se você ainda ao bote O cara pode criar alguma coisa Não sei o cara seja ruim Aí a natureza cuida dele Lugito Ah Pécimo Bola enfiada entre a marcação Ele tem uma ótima oportunidade Vem a batida Cara, esse Franco Vou falar pra você também mano Meu pai do céu, cara Está encerrada a partida É muito Ah Chega até de dar um negócio, cara É ele e o João Os dois podem dar a mão e sair andando, véi Esquisito os dois, hein, véi Tá maluco, tio Mas cara, o time joga melhor Quando a gente coloca o O zagueiro lá que tem liderança, mano Ó, a gente vai pegar o São Paulo no próximo, hein Na grande final Bom galera, finalizando aqui Mais um vídeo de Master League É isso Conseguimos a classificação Para a grande final da Copa do Brasil E que nem eu falei pra vocês Quando nós colocamos o zagueiro ali Que tem a liderança Parece que o time joga melhor Joga mais solto Só que nem sempre ele tá bom, né mano Nem sempre ele tá legal ali As condições dele Mas sempre que der Eu vou colocar ele Pra ver se dá essa reagida no time Gostaram do vídeo? Deixa o like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Clique no sininho aqui embaixo Seleciona em todas Se vocês não ficam de fora De nenhuma novidade E também verifique Suscrição aqui no canal Valeu galera Grande abraço E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON